É Fatal Deus de Justiça Deus de Promessa Jeová Deus da minha vida Que me ama sem medidas Várias vezes chamou faladas só por ti Tantas vezes sou julgada por falar de ti Por dizer o teu nome por aí Jeová, Jive Mas como viverei sem falar de ti Se só tu sabes de onde sair Prometi Viver só pra ti Não adianta vocês não me vão fazer resistir É Fatal Deus de Justiça Deus de Promessa Jeová Jeová Deus da minha vida Que me ama sem medidas Ai Quantas coisas vivem são mentiras Quantas decisões, quantas entregas São coisas do homem Pai São coisas do mundo Muitos motivos Muitos motivos para não te seguir Vários Vários motivos para não cumprir Os teus mandamentos Os teus ensinamentos Vários motivos Mas não sou tolo Eu não sou louca Os desejos da carne Não me vencerão Quero caminhar contigo Pra sempre Preparar Preparar Deus de Justiça Deus de Promessa Jeová Deus da minha vida Que me ama sem medidas Ai É Fatal É Fatal É Fatal Só quero te adorar Pra sempre te exaltar Eu só quero me entregar É Fatal E contigo caminhar É Fatal Deus de Justiça Deus de Promessa É Fatal 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 É Fatal